Eu não entendo a fascinação que o Max tem por você. Você é um peso que não serve pra nada. Apesar de também poder ser minha salvação. O Max nunca vai se separar de você e aí eu posso conquistá-lo. Licença, senhora. Eu vim dar uma olhada no bebê. Não, não, espera aí. O Max toma conta disso. Onde ele está? Saiu, senhora. Mas ele me pediu pra tomar conta dele. Como assim saiu? Saiu pra onde? Desde que ele nasceu, o Max nunca se separou dele. Pra onde ele foi? Eu tô falando com você. Aonde foi? Fala logo. Bom, um padre veio procurar ele e mencionou alguma coisa sobre um bebê que ia nascer e o Sr. Max foi com ele. Não é possível. Sai daqui, tá? Eu disse pra sair daqui. Sim, senhora. O filho daquela cretina já nasceu. O Max com certeza tá lá. Eu disse que você não serve pra nada. Pra nada. É um peso morto. Mas em que momento isso aconteceu? Por que estávamos bem? Por que você teve que aparecer nas nossas vidas outra vez? Pra que serviu tudo então? A única coisa que eu ganhei foi essa maldita cicatriz. Tomara que o seu filho não sobreviva. Tomara que você morra no parto. Tomara que seu filho nasça mal. Nasça mexado, doente, nasça morto. Tomara que você morra no parto. Ai, mochita, 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 mochita. Tomara que moja, tomara que moja, tomara que moja. Tomara que moja, tomara que moja, tomara que moja. E se tivesse o naufragueira de um sentimento, seria um velho na isla de tus deseos. De tus deseos. Mas por dentro entende que não posso e às vezes me perdo. Quando me amoro, às vezes desespero. Quando me amoro, quando menos, menos, pero me amoro. Se detiene o tempo. Me vem o alma ao corpo. Quando me amoro, às vezes desespero. Quando me amoro, às vezes desespero. Quando me amoro. Quando me amoro, às vezes desespero. Amém. Amém.